O Demar foi da Marca Pica, caralho, o Rimenor. Aê, Oli. Foi mal, quis te zoar, falando que não tinha flores nas ruas de São Paulo. Calei minha boca. Perco o amigo, mas não perco a piada. Estamos aqui em São Paulo essa semana. Tô aqui no hostel junto com a equipe da Vibe, que o pai acabou de entrar. Minha nova parceria, Vibe Shoes. E a gente vai, agora, fazer algumas fotos com alguns produtos, os catálogos e tudo mais. Depois vai fazer uma sessão de autógrafos em Guarulhos, em alguma loja que eu não sei o nome agora. Caminhadinha aqui de manhã, matinal. Opa! Tudo bem? Bom dia. Bom dia, caminhadinha matinal. É, tá bom. Né? Como é que tá aí essa força? É, disposição, ó. Cuidado com o carro, senhor. Obrigado, chefe. Ah, educação, rapá. Quer falar só mal de São Paulo? Também tem gente feliz, gente educada. É o meu trabalho. O que é isso? A bota que eu peguei emprestado da Simone, né? A última vez não foi muito legal a experiência aqui em São Paulo, mas logo tamo zero. Máfia garalho! Oito da manhã! Tentou, mandou Caralho, esse menor tá afiado É pica, Demata Moleque saiu, botou cheio de pé, se a manobrando Assim é o que eu gosto Uhul F*** 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 Bom dia. Não teve high five não. Se liga desse pico aí, cara. Quem tá andando lá? Vitinho. Vitinho ia tentar uma parada ali. A gente tá indo encontrar o nosso mano Vitinho, que veio mais cedo com o nosso camarada Chopa, fica da galáxia da fotografia. Vem fazer uma manobra aí mais cedo. Vamos ver se ele tá andando, se ele já andou, se ele concluiu. Qual foi? Tá tentando andar lá. Moleque tá lá. Caralho, pico é? Agulho de como? De homem pra cima. A madeira aqui. Parece que tava subindo a favela aí. Quem não tá ligado, esse é o pico clássico do museu. Dá uma manobra do Urpano. mano. Caralho, que moleque insano, mano. Que moleque insano. Olha quem tá aqui trabalhando. Quando a gente tava dormindo, os malucos já tava aqui no corre. Mano, chopa. Ih, já tá. Desde as oito e meia. Chega às oito e meia. Isso é compromisso, hein. Dá um salve no mano Vitinho daqui a pouco. Enquanto isso, o mano aqui vai aplicar umas manobrinhas, vai não? Vamos. Quero aproveitar esse dia bonitão aqui em São Paulo. Museu do Piranga. Parquezão Iado. Parece que a gente tá em algum parque da Europa. Pra apresentar pra vocês o novo trap da The Mafia. Feito pelo mano Dri. Meu nome é pica, carai. Valeu Dri, só fortalece. Quase acertou a linha ali. Vem aqui. Vem aqui, cara! É até a Enquanto Cel planned. orando nem afia caralho Onde é a marca? Onde é a marca, caralho? Onde é a marca, caralho? Homenagem ao meu cachorrinho Carrapicho, ó. Igualzinho, carrapicho neguinho, saudade. Rei do beco, rei do beco. Seguro o cobre, segura o cobre. Ele está vivo, ele está vivo. Está tudo bem. Segura o cobre, segura o cobre. Nunca vi o que aconteceu isso aqui. O cara vai na noção aqui, isso foi meio no noção. No noção. Segura os olhos. Você pode dizer Ademafia? É o nome da minha companhia. Ah, sua companhia. Sim, minha companhia. Como você diz? Ademafia. Ademafia, ótimo! É isso aí, internacional, Ademafia. Obrigado. Ademafia. 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 Ademafia, ótimo! Ademafia. É ou non,uki. Te denomor pra cair. MePrisa. Um código pra cair. Espanhada. Um código pra cair. Métiú Pé? O que é Métiú Pé? Métiú Pé? Métiú Pé Métiú Pé é, excuse me Você pode dizer Métiú Pé Métiú Pé, Métiú Pé Métiú Pé, Métiú Pé Métiú Pé, Métiú Pé Perfeito, tchau Isso aí, ensinando português Pessoal Métiú Pé, Métiú Pé Métiú Pé Pivert Corói Métiú Pé Métiú Pé Métiú Pé Métiú Pé Métiú Pé Métiú Pé Métiú Pé, Métiú Pé, Chinesaro Métiú Pé Depois da sessão aqui ó, agora Fazer a foto da equipe Dá uma lua aí, pô Ademáfia, caralho Ademáfia, caralho Então, vou fazer a fotinha agora de equipe, tá geral aqui, então acabou agora a sessão de fotos, fizemos a foto da equipe, de geral junto, e agora a gente vai pra Guarulhos, partiu. É máfia, caralho. Então, faça aí, Margo! Sejam bem também, Margo, falta sua assinatura, cara, eu acho que não tem que passar. Ok, sim, passa aí, Margo! Skate check box! É a máfia, cara! É a máfia! É a máfia, mano! Vai, Lutão, são grandes estrelas aqui, Lutão. Deixa eu devolver a câmera para o pai. Ei, se sente-se com o bumbum confortável, Mônica? Eu me sinto confortável. Ei, pai, vou cair. Como é que vai descer? Diretamente, pau de céu, filho. Aê. Dá o cu, tem que arrumar a roupa, tem que arrumar a roupa, tem que arrumar a roupa dela. Você tem que dar o cu nela, você tem que dar o cu. O que houve? Não, eu não sei o que é a meate da rua. A meate da rua. A meate da rua. A meate da rua. Sessão rápida dos meus manos aqui na estação Skate Park. E aí? E a missão continua, agora a gente está aqui na loja Baribagos. E vai rolar agora mais uma sessão de autógrafos, tá ligado, com a equipe. Valeu mano, e aí meu parceiro? Puta moleque. Valeu mano, que parada aí. E aí irmão, tranquilão? Valeu. Demáfia, sério mano, já é. Aí irmão aí, tá ligado nos trampos, obrigado parceiro. Demáfia, valeu irmão. Aí tu não, mano. Demáfia. Demáfia é o caralho. Aí irmão, tu não. Não vê você, viu? Vai intimidar, é. Outro igual, mano. Demáfia é o caralho. Pica. 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 Menor da marca Pica. É, essa aqui é a nossa última loja que a gente vai visitar hoje. Última loja Sense. Uma sessão de autógrafos. E... É. É isso aí rapaziada. Esse foi mais um Adelife, tá ligado. Ademafo em SP. Então, hoje foi style. Fizemos a fotografia lá da equipe. No museu do Piranga. Deram um rolê lá. Eu não consegui porque eu ainda tô com os joelhos zoados. Mas foi irado. Primeira vez que eu conheci o lugar. Naip, 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 tá ligado. Na sequência, a gente fez a sessão de autógrafos na rede de loja Sense. E conheceu a molecada e tal. Foi bem recebido. E espero vocês no próximo Adelife. É. Sigam a gente no Instagram. Curtam a nossa página no Facebook. E se inscrevam no nosso canal. Senão, ó. Blau, blau. Valeu? É a Demáfia, caralho. Né não, meu nozado? É a Demáfia, caralho! Mete o pé, mete o pé. Mete o pé, mete o pé. O Demáfia da Marca Pica, caralho. O Rimenor.